Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. O contribuinte tem até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira para enviar a declaração do Imposto de Renda. Até amanhã desta quarta-feira, cerca de 217 mil declarações foram recebidas pela Receita Federal. O número corresponde a 66% das 329 mil declarações aguardadas no Estado. A recomendação é que as declarações sejam enviadas dentro do prazo, mesmo incompletas, para não pagar multa. E depois o contribuinte pode retificá-la à Receita, alerta os contribuintes a não deixarem para enviar a declaração na última hora, pois podem encontrar dificuldades devido ao aumento no número de acessos. Incêndio destrói parte de centro socioeducacional. Homem fica ferido em tentativa de assalto e a empresa Gol mantém a redução de voos diretos para a capital. Veja no nosso resumo de notícias. Na noite de ontem, o incêndio destruiu três cômodos do Centro Socioeducativo de Semiliberdade, na Avenida Constantino Nery, Zona Sul de Manaus. A unidade abriga 22 adolescentes infratores com idades entre 13 e 17 anos, que cumprem medidas socioeducativas em regime semiaberto. Apenas um deles teve ferimentos leves porque tentou pular uma janela para fugir das chamas. Para o corpo de bombeiros, o incêndio pode ter sido criminoso. Ainda na noite desta quarta-feira, uma tentativa de assalto em uma panificadora no conjunto Santos Dumont, na zona centro-oeste de Manaus, deixou uma pessoa ferida durante uma troca de tiros entre os bandidos e clientes. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada a um dos hospitais da capital. Ninguém foi preso. A empresa Gol Linhas Aéreas vai reduzir, a partir do dia 1º de maio, os voos diretos de Manaus para pelo menos três destinos. A capital do Amazonas ficará sem os voos regulares para Boa Vista, Porto Velho e Fortaleza. A decisão foi mantida, mesmo com a proposta do governo do estado, em reduzir de 12% para 7% o ICMS sobre os serviços aéreos. Os voos diretos de Manaus para Belém, Santarém, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo serão mantidos. Em 15 anos de concessão, Manaus tem apenas 20% de rede de esgoto. Nessa terça-feira, a Prefeitura anunciou um pacote de obras na área de saneamento básico e abastecimento de água em parceria com a empresa Manaus Ambiental. O problema é antigo. O esgoto vai parar no Igarapé. A concessionária, responsável pelo serviço, estima expandir a rede de coleta em 80% até 2030. Pouco mais de 20% recebem o serviço. No começo do mês, o Instituto Trata Brasil divulgou o ranking do saneamento básico no país. Manaus ganhou nota zero e ficou entre as dez piores capitais. A cidade não para de crescer e que os investimentos têm que ser, portanto, crescentes para nós cumprirmos aquilo que foi acordado entre a nossa gestão e a Manaus Ambiental. Antes, o acordo era, em 2045, Manaus teria 80% de esgotamento sanitário. Eu digo, não, é demais, é demais. Puxamos para 2030 depois de muitas negociações. A Prefeitura e a Manaus Ambiental anunciaram um pacote de obras para melhorar o saneamento básico. A rede coletora vai ser ampliada em 15 quilômetros. Além disso, a rede de abastecimento de água vai ser modernizada, com substituição das adutoras nas zonas norte e leste da capital, por exemplo. Vamos construir uma estação de grande porte na região da Bacia do 40, tratando 100 mil litros por segundo de esgoto e vamos fazer uma duplicação da nossa estação de Timbiras. E mais Vila Nova, Xingu, Ayapuá, toda aquela região que hoje não tem uma coleta e um tratamento adequado. Esse total aí dá em torno de 70 milhões de reais ainda este ano. São obras que já estão em início. O prefeito também explicou como pretende usar os 150 milhões de dólares que a Prefeitura de Manaus emprestou do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Com a destinação quase exclusiva para infraestrutura, uma cidade que carece muito de investimentos em infraestrutura. Agora vamos ter um dinheirinho para secretários se motivarem a fazer realizações com aquele dinheiro da Prefeitura que era destinado à infraestrutura. O empréstimo foi aprovado no Senado Federal. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira que oito casos de microcefalia causados pelo Zika vírus foram descartados. A capital permanece com apenas um caso confirmado de microcefalia relacionado ao Zika. A CENSA já notificou mais de 3 mil pessoas com suspeitas do vírus, sendo que 625 são grávidas. 511 casos foram confirmados, 1.384 descartados, 1.283 estão em investigação. Diante dos números, a prevenção é ainda mais importante para as mulheres que estão tentando engravidar e para aquelas que já estão grávidas. Então, além de impedir a proliferação do mosquito, use repelente diariamente para se prevenir. E ontem o Nacional empatou o jogo na Arena da Amazônia contra o Dom Bosco do Mato Grosso e deu adeus à Copa do Brasil. Os dois times entraram em campo usando uniformes azul e branco, o que causou uma certa confusão para quem assistia a partida. E o time do Dom Bosco já começou o jogo mandando uma bomba em direção ao gol, uma jogada perigosa para o time do Narsa, que precisava vencer o jogo por 3 gols de diferença. E o Nacional, em uma arrancada, chegou perto do gol, mas não finalizou e conseguiu apenas uma cobrança de escanteio. E na cobrança, o Leão da Vila não marcou. E logo em seguida, o jogador Amarildo caiu durante a jogada e segurou a bola e, é claro, levou um cartão amarelo. Logo após a cobrança de falta, a jogada rolou na área e depois do chute de Hugo, a bola bateu na trave e não entrou. Mas o Nacional precisava da vitória e foi para cima, mandou um chute para o gol, a bola não entrou e voltou, até que o jogador do Narsa sofreu a falta. E na cobrança, perdeu mais uma chance de gol. E depois de ser derrubado na área, Natan sofreu pênalti. E na cobrança, o primeiro gol para o time matogrossense. Fim do primeiro tempo, um para o Dom Bosco e a torcida amazonense vaiou os jogadores do Nacional na saída para o vestiário. Início do segundo tempo e sob muitas vaias, o Leão da Vila voltou ao campo. E logo nos primeiros minutos, o Wilson do Dom Bosco levou o cartão amarelo. Rodrigo Dantas ficou de frente para o gol, chutou, mas o goleiro Jefferson segurou mais essa. Jogada perigosa do time do Dom Bosco depois da saída do contra-ataque, Valderrama quase marca para o time matogrossense. Entrada perigosa de Profeta em cima de Leandro Chaves e o juiz deu cartão amarelo para o jogador do Dom Bosco. E indignados com o resultado, os torcedores do Nacional começaram a ir embora da arena antes do jogo terminar. E o zagueiro Roberto Dias chuta no rebote do escanteio e empata para o Nacional, mas a torcida não comemora o gol do Leão da Vila. Fim de jogo na Arena da Amazônia, um para o Dom Bosco e um para o Nacional. O clube que teve muitos anos afastado, está dentro de um projeto. Hoje, 70% do nosso elenco tem abaixo de 19 anos de idade. Aqui jogaram 5 jogadores dessa forma e a gente fica muito feliz, porque é um crédito que a diretoria nos deu e a gente soube aproveitar. Com o resultado do jogo de hoje, o Nacional está eliminado da Copa do Brasil. Agora, só resta ao time amazonense se preparar para a estreia na Série D, que acontece no mês de junho. O técnico do Nassa saiu do campo e não quis falar com a imprensa. O grupo lutou, buscou até o final. A gente sabe que no final vai ter que sair um vencedor e, felizmente, foi a equipe deles. Agora, levantar a cabeça e dar a oportunidade de trabalho. A torcida está de parabéns, veio ao estádio, está no direito de cobrar e agora a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. E assim, o Nacional se despede logo na primeira fase da Copa do Brasil. São 10 horas e 10 minutos, nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho